E aí pessoal, vamos ativar o 2023 com o costume RJ? Então se liga na descrição que é lá que eu vou deixar todas as profissões e colorações pra esse vídeo não ficar bem longo e a gente ser direta e objetiva. Já coloquei aí as três colorações que são 744, 762, a 773 e a 731, tudo da costume. A descrição, as formas, profissões e o AX tá tudo aqui, mas o AX que eu tô usando é a de 20. O AX também da costume, tá? E agora eu vou começar a aplicação das colorações no cabelo. Mas gente, olha, presta atenção que eu não vou passar no cabelo todo. A minha misturinha eu vou passar mais ou menos ali até o final da orelha, na metade do meu cabelo, tá? Então eu começo concentrando bem ali porque eu tenho o cabelo branco e olha ali onde é que eu parei com a coloração. Agora é que vem o truque de doido. Vou pegar máscaras pigmentantes, matizadoras. No caso aqui da costume é uma máscara matizadora, tá? Mas ela é muito potente e nutritiva, então ela é bem laranjinha, C29. Vou pegar ela pra eu continuar naquela proposta do fundo cobre quando eu começar a desbotar. E como eu não tenho nenhum pigmento vermelho da marca da costume, eu vou usar o que eu tenho aqui, que é o Chroma ID vermelho, tá, gente? Ó, coloquei Chroma ID vermelho junto com a máscara laranjinha da costume. Vou misturar bem o resultado e vocês vão logo ver. Nesse momento que eu já tô fazendo essa mistura, eu já lavei o meu cabelo, já tirei o excesso, tá, da água e já estou com o meu cabelo pronto pra aplicar. Aplico essa mistura da raiz às pontas, gente, e deixo agir 40 minutos. E o resultado é esse aí, ó, maravilhoso. Um ruivo cobre com fundo avermelhado muito, muito profundo e com uma pegada ali ainda, gente, mais matizada, linda, que eu amei.